olá pessoal tudo bem nossa dica de direito penal e processo penal pra vocês hoje não tem dica hoje nós vamos bater um papo muito sério com pais e acadêmicos a ansiedade e os transtornos que os nossos acadêmicos vem sofrendo e nós precisamos falar sobre isso e é exatamente isso mesmo hoje eu abro mão de trazer um pouco de dica de direito penal de processo penal da prática da advocacia criminal pra falar um pouco para os nossos acadêmicos e também para os seus familiares sobretudo os pais que tem filhos em idade de vinte vinte e poucos anos na faculdade porque nós sabemos eu como professor há tantos anos nessas áreas nós sabemos que nós temos alunos ali que já são pessoas mais maduras são pessoas mais velhas que já conduzem sua própria vida mas uma grande maioria é formada de alunos que ainda estão ali na idade saindo da adolescência para uma idade adulta entre 19 20 25 anos de idade e porque eu quero falar sobre isso hoje porque nesses mais de 10 anos como professor universitário como professor nas faculdades de direito eu tenho vivenciado uma realidade que nos preocupa muito e eu tenho percebido que muito disso se dá por falta de orientação eu me refiro especificadamente a necessidade que os alunos sentem de fazer uma prova da UAB antes mesmo de concluir a graduação como uma forma de auto afirmar ou até mesmo de dar satisfação aos seus familiares tem se tornado cada vez mais comum os alunos se auto exaltarem se vangloriarem de ter sido aprovados na UAB antes de concluir o curso de direito como se isso fizesse deles alunos melhores do que os demais e de fato não fazem nenhum acadêmico porque passou na prova da UAB no oitavo no nono no décimo período é melhor ou pode ser um profissional melhor do que aquele que optou por fazer a prova depois de formado e essa realidade é uma realidade nova é uma realidade recente e que às vezes nem os próprios pais sabem o que acontece é que algum tempo quando eu era acadêmico quando eu era aluno lá em meados dos anos dois mil é dois mil eu me formei em dois mil e sete então dois mil e sete dois mil e oito era normal que os alunos que tentavam a prova da UAB ou estavam no décimo período ou tinham acabado de formar tinha concluído o décimo período em dezembro fazia a prova de fevereiro de março concluí o décimo período em julho fazia a prova de setembro isso era o normal eu fazia a primeira fase daí dois meses fazia a segunda fase recebia a minha carteira e já podia começar a advogar o que que mudou de lá pra cá quando nós começamos a ter essa quantidade de empresas vendendo cursinhos preparatórios para a UAB a situação mudou um pouco porque as empresas tinham como alunos dos cursinhos preparatórios os alunos de décimo período e os que tinham acabado de graduar a partir do momento que a UAB UAB passa a aceitar que alunos de oitavo e nono período tentem a prova da UAB muito embora os editais não se não menciona períodos mas menciona que o aluno deverá concluir no ano em que ele tenta o curso e aí abriu de certa forma o edital abriu essa possibilidade que alunos do oitavo do nono e do décimo período estejam tentando a prova da UAB numa lógica matemática muito simples a gente percebe que as empresas donas de cursinhos preparatórios dobraram o seu faturamento da noite para o dia se antes eu podia vender meu curso para alunos do décimo período e alunos que tinham acabado de formar agora eu posso vender para alunos do sétimo do oitavo do nono o sétimo porque ele já faz o cursinho para tentar a prova no oitavo o oitavo porque ele tenta a prova o nono tenta a prova o décimo tenta a prova e isso virou meio que uma realidade de mercado uma realidade de conquistar quanto mais alunos possíveis para essas empresas que preparam esses alunos para a prova da UAB a bem da verdade que nós deveríamos refletir começa lá no início se o aluno fez uma boa graduação se o aluno foi um bom aluno durante a faculdade ele não precisava nem contratar cursinho pelo menos de primeira etapa para fazer prova da UAB cursinhos que o preparam para segunda fase eu até admito com mais facilidade porque eu vejo nesses cursinhos uma forma de suprir a falta de estágio que o aluno não teve infelizmente hoje nós temos uma quantidade muito grande de estudantes de direito e as vagas disponibilizadas para estágio são muito poucas e aí nesse caso às vezes o aluno por melhor que ele seja ele vai fazer a prova sem ter uma noção nenhuma da prática porque ele nunca fez estágio e aí eu entendo que ele precise de um cursinho de uma mentoria que vai direcioná-lo para a prova da segunda etapa mas na primeira etapa se ele foi um bom aluno se ele foi estudioso e se dedicou se ele fez uma boa graduação penso eu que ele não precisaria gastar dinheiro com o cursinho preparatório tudo bem mas existem alunos que por um motivo ou outro nem sempre por desídia dele talvez por impossibilidade mesmo não conseguiu fazer uma boa graduação e aí o cursinho preparatório é muito bem-vindo vai auxiliá-lo muito nessa aprovação da primeira fase mas o que nos preocupa hoje é a quantidade de alunos que estão adoecendo se tornando ansiosos depressivos porque resolvem fazer a prova da UAB no oitavo no nono período e aí acontece um fenômeno que nós como professores da graduação estamos cansados de ver ele não consegue fazer o cursinho bem feito e não consegue fazer a graduação bem feita fica tudo mal feito fica uma graduação mais ou menos um cursinho preparatório mais ou menos e aí ele mais ou menos passa na prova da UAB e quem passa mais ou menos não passa e conclui a graduação mais ou menos também é lógico que eu tiro dessa reflexão aqueles alunos que tem condição que tem tempo para estudar estão à disposição dos estudos e eles conseguem organizar seus estudos ele consegue estudar as disciplinas da graduação consegue estudar as disciplinas do cursinho preparatório consegue fazer seu estágio ele tem disponibilidade de tempo para isso mas acreditem esses casos são a minoria a grande maioria é formada hoje por pessoas que precisam estagiar de forma remunerada para poder se sustentar precisam trabalhar em outras atividades que não tem nada a ver com o ramo do direito estudam com muita dificuldade com questão de deslocamento de tempo sobretudo aquelas pessoas que moram em outras cidades e que tem que se deslocar para estudar e essa neurose que a comunidade acadêmica criou de que o aluno tem que passar na UAB antes de se formar está adoecendo os nossos alunos e o que é pior além de adoecer porque ele fica ansioso ele fica depressivo porque a prova da UAB não é uma prova fácil e aí como ele colocou na cabeça que tem que fazer essa prova para ser aprovado no oitavo no nono período ele faz e às vezes não passa porque não deu conta de estudar da forma como devia na segunda vez que ele vai fazer a prova ele já faz com aquele fantasma da reprovação na cabeça dele porque na primeira vez que ele fez ele já reprovou e isso adoece os nossos alunos e acontece uma coisa muito pior aquele aluno que a faculdade inteira conheceu como sendo um bom aluno que veio no estágio progressivo de evolução nos períodos terceiro, quarto, quinto, sempre um bom aluno ele chega no sétimo, oitavo, nono, décimo período ocorre um declínio absurdo de sua produtividade já não é mais um grande aluno um bom aluno e aí acontece um fenômeno que a grande maioria dos pais talvez não saiba o aluno quando ele está no oitavo, no nono período é o momento em que ele é mais observado pelos seus professores pelos juízes que convivem com ele no estágio pelos promotores que convivem com ele no estágio pelos defensores públicos, pelos delegados, pelos procuradores estaduais e da união ou seja, toda a comunidade jurídica está de olho naqueles bons alunos naquelas pessoas que nós, pela experiência que temos olhamos e já conseguimos imaginar uma projeção profissional de sucesso afinal de contas, todos nós que atuamos nessas áreas precisamos de bons estagiários precisamos de pessoas que uma vez concluído o estágio são pessoas que despertam em nós o interesse de contratá-los para trabalhar conosco toda a equipe que trabalha comigo hoje todos os advogados que trabalham na minha equipe foram meus estagiários foram pessoas que se destacaram na época do estágio e despertou em mim o interesse de convidá-los para trabalhar na minha equipe como advogados essa neurose que a nossa geração acadêmica está cultivando de querer passar na prova da UAB antes de concluir a graduação tem feito de nossos alunos do oitavo, nono e décimo período uma geração de alunos despreparados que não aproveitaram as últimas disciplinas da graduação que eram as disciplinas que traziam aspectos mais práticos afinal de contas, o professor que entra na sala de aula dos alunos do nono, do décimo período ele já trata os alunos como colega ali já tem uma relação profissional com muita maturidade envolvida é o aluno que tem muita bagagem e eu não sei se todos os pais sabem principalmente daqueles alunos mais jovens que nessa fase, nono e décimo período os alunos não assistem mais aulas eles optam por não assistir as aulas da graduação para ficar em casa estudando para a prova da UAB isso é um prejuízo imensurável que a grande maioria deles não consegue perceber agora talvez eles só vão conseguir perceber isso no futuro porque é nessa aula do nono e décimo período em que os professores vão trocar com eles ideias da vida prática profissional vão ajudá-los a orientar a se orientar qual caminho seguir concurso público advocacia privada, advocacia pública qual é a melhor estratégia é nesse período oitavo, nono e décimo que os professores tratam os alunos com um nível de maturidade diferenciada afinal de contas eu posso estar falando ali com o futuro promotor com quem eu vou debater os processos penais eu posso estar falando com o futuro delegado eu posso estar falando com o futuro colega de advocacia e o que eu percebo é que a grande maioria dos alunos que entram nessa neurose de querer ser aprovado antes de formar não estão presentes mais na sala eles perdem o estágio obrigatório eles faltam a aula eles faltam a apresentação de trabalhos e debates importantíssimos eles faltam os eventos jurídicos da faculdade onde se cria ali o maior network que o aluno pode criar é conviver com o professor fora da sala de aula e eles perdem tudo isso nessa neurose de ficar estudando para passar na prova da UAB antes da formatura e percebam ser aprovado na prova da UAB antes de formar em nada vai te ajudar ele não pode pegar a carteira de advogado antes da graduação e aí eu tenho visto alguns fenômenos bem curiosos muitos alunos já foram aprovados na prova da UAB mas não conseguem formar porque pegaram dependência nas disciplinas da faculdade porque quando era para estudar para a faculdade estavam estudando para a prova da UAB percebam que é uma lógica que não funciona estão invertendo a lógica isso está errado eu dentro da sala de aula tenho conversado muito com os meus alunos parem com isso dedique todos os seus esforços para a doação conclua seu curso com louvor após concluir o curso você para um, dois meses estuda para a prova da UAB e passa é muito melhor foi assim comigo foi assim com grande maioria de professores que eu conheço é verdade que a gente tem um ou outro professor um ou outro aluno outro advogado delegado, juiz que olha e vai assim ah, eu também passei na UAB antes de formar se você tem condições se você tem tempo aqueles meus alunos que me ouvem e sabem que eles têm tempo não há problema com tempo para eles eles ficam o dia inteiro e a noite inteira por conta de estudar tudo bem mas essa não é a realidade da grande maioria e às vezes eu costumo ouvir nas solenidades de formatura os pais chegam para a gente e falam assim porque meu filho passou na UAB antes de formar eu vejo a felicidade nos olhos dele mas coitado ele não sabe que isso não diferencia o filho dele em nada dos demais muito antes pelo contrário talvez o filho dele se tornou um péssimo aluno por isso porque ele passou na prova da UAB mas não pode pegar carteira de advogado enquanto não concluir a graduação e às vezes o pai está achando que ele formou mas ele só participou das solenidades ele não concluiu a graduação porque ele pegou dependência numa matéria ou em outra porque quando era para estudar a graduação estava estudando para a prova da UAB a minha proposta enquanto professor fazendo esse vídeo é mostrar para vocês que a gente precisa ajudar os nossos acadêmicos principalmente os mais novos a não entrar nessa neurose a entender que o mais importante para eles nesse momento é concluir a graduação depois eles fazem a prova da UAB não tem problema essa ideia de querer antecipar as coisas gera neles uma ansiedade absurda adoece nossos jovens ficam depressivos em sala porque não foram bem na prova da UAB mas não é o momento de você fazer a prova da UAB tem alunos que estão tentando a prova da UAB faltando um ano de curso se ele tem um ano ainda de matéria para estudar olha o tanto de conteúdo que pode cair na prova da UAB que ele ainda não viu isso logicamente diminui a possibilidade dele de passar percebam inverteram a ordem onde que está escrito que fazer a prova da UAB e ser aprovado antes de formar faz de mim uma pessoa melhor do que os demais muito pelo contrário eu corro um sério risco de me tornar pior do que todos os demais minha proposta é apenas alertar chamar atenção para pais e acadêmicos e aqueles que são acadêmicos já mais velhos maduros que tomam conta da sua própria vida pensem nisso talvez não vale a pena o esforço que você está fazendo o preço que você está pagando é só uma reflexão de um professor que tem visto diuturnamente nas nossas salas de aula uma geração de alunos ansiosos e doentes também por esses motivos relacionados a querer antecipar as coisas a mesma lógica serve para aqueles alunos que querem fazer curso de pós-graduação antes de formar eu não consigo entender a lógica disso se o nome é pós-graduação conclua sua graduação com louvor depois você faz a pós beleza? um grande abraço e a gente se vê por aí e a gente se vê por aí que a gente se vê por aí